Estamos de volta no segundo bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre os assuntos que bombaram durante a semana. No primeiro bloco falamos um pouco sobre o vídeo do pastor Neil Barreto falando sobre dizimistas, ou pessoas que são contra o dizim, um forte negócio aí. Se você conhece alguém que é contra, dá esse videozinho pra ele, passa pelo WhatsApp pra ele dar uma olhada um pouco. Vamos falar também sobre o assunto. Este aqui, olha, esse foi o recorde das pessoas mandando pra mim no WhatsApp. André Adebay disse também no Antenados na Geral, vamos falar sobre o sabonete para purificação espiritual. O mais interessante, olha que ponto nós chegamos. A venda de sabonetes com a logomarca da Igreja Universal do Reino de Deus ao custo de até 110 reais para purificação espiritual, está aparecendo aí na sua tela. Se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nos últimos dias. Na página de uma loja online que oferece sabonetes, há outras embalagens da Igreja Mundial do Poder de Deus, Internacional da Graça, também ao preço de 110 reais. E outra loja que também usa embalagens semelhantes a essa foto, o mesmo produto é oferecido, mas mais em conta, pelo valor de 40 reais. O mais curioso, gente, aqui volta pro estúdio pra mim, é que isso não provém da Igreja Universal e das outras igrejas. Olha que loucura, é isso mesmo. Existem pessoas se aproveitando da logomarca dessas igrejas para fazer tais ações e lucrar com isso. Em nota, a Igreja Universal disse o seguinte, Isso é um outro debate também, de seus fiéis. Mais para, além do episódio de ladrões utilizando indevidamente a imagem da instituição para enganar inocentes, a grande repercussão da mentira pelas redes sociais, sem que ninguém questionasse o absurdo do fato, é um dos exemplos de preconceito e má vontade contra a Universal e seus quase 8 milhões e meio de adeptos. Uma coisa interessante é que pessoas já estão entendendo mais ou menos como algumas igrejas trabalham, ou eles acham que elas trabalham e estão se aproveitando disso. Como é que pode a gente entender que hoje tem pessoas se usando de logo de igrejas para fazer produtos de purificação espiritual, tudo para se aproveitar e vender? Então esses produtos, enfim, conforme vocês viram na nota da Igreja Universal, não tem nada a ver com a Igreja Universal e ela repudia. Mas a minha pergunta é para vocês, a que ponto nós chegamos? Porque se alguém está fazendo isso, é porque eles enxergam que as igrejas trabalham dessa maneira. Concordam comigo? Pegaram, talvez, das igrejas que a gente, de vez em quando debate aqui, né, sobre os tipos de coisas que são dadas para... Eu vi uma outra, um dia para você tirar os mais olhares de casa, era uma vassoura ungida para você varrer para fora os pecados, um negócio bem maluco. E hoje eu tenho a gente aproveitadora olhando isso e entendendo que eles estão fazendo produtinho e vendendo e explorando a imagem dessas igrejas na internet. Vai acontecer isso mais? Vocês entendem que isso é um absurdo, mas foi criado em cima de outros absurdos? As igrejas deram panos para a manga para as pessoas fazerem esse tipo de ação? Olha, a validade do sangue de Jesus é eterna. Nós estamos chegando num ponto que parece que o sangue de Jesus não está valendo nada. Porque para se utilizarem desses expedientes, me parece que se eu entendi bem isso, Universal começou com esse negócio de sabonete aí, se você leu aí. Não, na verdade aqui é uma loja online que vendia um sabonete com a logo da Universal. Você fala que eles nunca, isso não representa eles, eles nunca fizeram nenhum tipo de produto ou de ação desse jeito, né? Que é um outro debate. Sim, mas aí tudo bem. Mas tira o sabonete, mas tem outras coisas lá que é um verdadeiro comércio. Eu me responsabilizo pelo que eu estou falando, eu vejo a Universal, não vejo como igreja não. Porque do jeito que faz, eu vejo como um comércio. Porque o senhor vai para lá, sai com rosa, tem que dar oferta. Muitos, alguns anos, eu parei, passando com um carro, eu parei em frente de uma e curioso, entrei. E entrei e fiquei no último banco, ainda bem que eu não era conhecido. Fiquei no último banco assistindo. O líder começou a falar em campanha que ia começar semana que vem. Mas orientando, que quem quebrasse a campanha, a campanha seria com dinheiro todo dia. Quem quebrasse a campanha, teria que reiniciar a campanha. Eu achei aquilo um absurdo. Eu digo, vou embora, vou embora que eu não vou ficar mais aqui não. Eu saí, entrei como curioso, eu saí aborrecido, depois me arrependi. O que que eu fui fazer ali? Mas eu entrei como curioso. Foi aqui no Rio de Janeiro. Então, eu vejo isso aí, isso está generalizado. Porque vende sabonete, é arruda, galho de arruda, é rosa. Igrejas pequenas, pastores estão entrando por esse caminho também. Gente, isso tudo está anulado pela escritura que não dá base. Nenhuma base. Não abre nenhuma estradinha alternativa para ninguém fazer comércio com vassoura, ou com escova de dente, ou sei lá com o que, ou com pente para pentear o cabelo, ou com sabonete para tomar banho. Isso tudo é conversa fiada, que não tem base bíblica. O que vale para limpar a casa, para purificar a casa, para trazer paz dentro de uma casa, para trazer paz dentro de um escritório, ou qualquer lugar que seja, ou trazer paz à mente, ao coração, é o sangue de Jesus. A gente crê, isso é fé, porque o sangue de Jesus não está jorrando para a gente ver, mas o que aconteceu no Calvário tem validade eterna. Tirando o sangue de Jesus, para mim é tudo conversa fiada. Senhor Carlos, André, primeiro tirando a questão aí da fraude, porque eu acredito que a fraude só surgiu... Tem o lado criminal, né? É, criminal. O senhor como advogado poderia até falar melhor, mas a fraude surgiu... Por uma percepção das pessoas. Exatamente, por uma percepção, é o que eu ia falar. Por um mercado aberto. A pessoa vê o mercado, olha para aquilo ali e enxerga o mercado. Não, vamos vender isso aqui porque há pessoas para comprar. E muitas pessoas para comprar. E por que que existem essas pessoas para comprarem? Porque alguém disse para elas que essas coisas funcionam. E quem disse para essas pessoas que essas coisas funcionam? Foram essas igrejas. Foram essas igrejas aí citadas. Todas elas. Não é só a Universal, não. Todas essas. Todas essas igrejas citadas aí dão bala, dão, 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 a rua, dá a rosa. Todas essas igrejas citadas. Então, elas criam misticismo. E isso desfoca da Bíblia. Isso não tem base em uma Bíblia que é um bem disso, pastor Valdo. Então, eu acredito o seguinte. Que, nesse caso aí, eles vão entrar com a questão, vão tirar. Só que deveria se tirar toda essa crendice da igreja. Porque a pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo, ela não precisa de mais nada. Ou Cristo resolve, ou Ele resolve. Ou Ele faz, ou Ele faz. Então, eu não... Aí você pode falar assim, mas peraí. O Paulo, ele pegou lá a parte das vestes dele, lá e mandou, né? E curava as pessoas. Mas também a sombra de Pedro curava. Então, vamos fazer o seguinte, não é? Então, vamos mandar as pasturas ficarem ali. E as pessoas passarem pela sombra dele pra curar. Já vi isso, tá? Então, acontece, André, que eu estou falando. Eu também aqui não quero ser também leviano em não tentar entender que o que eles querem é mexer com a fé do povo. Só que isso já ficou claro pra nós, evangélicos e teólogos, que não funciona. Porque o povo fica dependente de coisas. Uma boa mensagem também mexe com a fé. Não, não. Ela mexe com a fé. Quanto quanto um objeto. Exatamente. Uma boa mensagem, ela mexe poderosamente. A palavra tem muito mais poder do que coisas. Perfeito. A palavra, ela é o agente libertador ainda. Como o sangue de Jesus, a palavra. Então, uma igreja que não tem... Eu também tive a infelicidade de entrar numa igreja dessas. E eu vi o rapaz falar sobre Moisés. Subiu um monte de ficar 40 dias. E eles iam orar 40 horas. E pra cada hora, cada um tinha que dar 40 reais de oferta. Ou seja, sabe? São uns absurdos. Mas só tem esse tipo de coisa porque tem procura. Então, o povo está muito carente. Só que buscando coisas erradas. Você vê que tem gente que acredita em revelação de borra de pós de café. Não vai acreditar nessas coisas. Pastor Sebastião, como o senhor enxerga? Olha, o povo gosta. E se é online, né? O cara está vendendo online. 110 reais aqui em sabonetinho de hotel. Nós vimos conversando no carro, eu e o pastor Luiz. O povão gosta. O povão adora ser enganado. A verdade é esta. Infelizmente, o povão... Eu, graças a Deus, nunca tive... Só que quem engana, quem engana... A Bíblia diz que o enganador vai para o inferno. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então, eu não quero... O pastor Walter diz que teve a curiosidade e entrou numa igreja. Graças a Deus, eu nunca tive essa curiosidade. Eu vejo pela televisão... Não é fácil. Então, eu vejo pela televisão, mas vejo que realmente há um exagero muito grande com relação a isso. Eu estava ouvindo um dia desse uma rádio e o pastor estava falando, metendo malho nisso aí. Ah, porque estão vendendo arquinho aí por 300 reais. Trago esses 300 reais que eu estou precisando aqui na minha igreja. Então, não dá nada aqui na minha igreja. Então, infelizmente, nós temos visto muitas igrejas preocupadas. A minha pastora, Lucie, minha querida esposa, está nos assistindo agora. E ela sempre fala... A gente comenta, conversa muito em casa, que ela é aquela companheira de todos os dias. Está ao meu lado, todos os dias. E ela diz que está faltando é a palavra. Está faltando é pregar a palavra de Deus. A pura palavra. A igreja... Nós não estamos aqui falando de igreja, mas a nossa igreja, a igreja do Evangelho Quadrangular. Nós pregamos uma mensagem simples. Onde nós pregamos que Jesus Cristo salva, ele batiza com o Espírito Santo, ele cura. E o rei que em breve voltará para buscar a sua igreja. Nós não temos que buscar em outro lugar. Porque, como a gente foi falado aqui, o sangue de Jesus, ele tem a invalidade eterna. O que diz Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje... É que a população está com a ampola do sangue de Jesus aí. E será eternamente. O sangue de Jesus tem a invalidade eterna. E tem pessoas procurando qualquer outra coisa para validar aquilo. Tem essa questão aí dessas coisinhas de Israel que estão sendo vendidas. Que também eu quero falar. Vamos parar com isso, irmão. Pelo amor de Deus. Sabe, você quer fazer um trabalho de ensino. Acho que é maravilhoso a viagem para Israel. A pessoa aprende muito, né? A visão muda acerca da Bíblia. Porque uma coisa é você pregar visualizando o que você viu lá no local. Agora, outra coisa é você trazer areia de Israel. Trazer água de Israel. Trazer pera de Israel. E querer ficar vendido. Você ligou. A areia pegou ali na praia de Copacabana. Ficou com um mentira enganando o povo aí. Eu vi numa rádio o pastor. Mas eu vou te falar que isso é independente de igreja. Crente de qualquer igreja que vai para Israel gosta de trazer a água do Rio Jordão. Como é que pode? A pedrinha não sei de onde. Eu trouxe, André. Eu trouxe. Eu trouxe uma pedrinha. Ah, para a lembrança. Eu trouxe uma lembrança. Você não fazia como um alimento. Trazer uma pedrinha como um alimento, eu concordo. Como um alimento, tudo bem. Eu nunca fui. Tenho vontade de ir. Nunca fui. Mas trazer uma pedrinha, guardar na minha casa é uma coisa. Agora você... Pô, do jeito que eles vêm. Você tem que trazer uma pedreira. Tem que ter um boi do tamanho. Não sei de quem vai trazer uma pedreira, rapaz. O cara bota lá. Água de Israel. Pô, aí dá uma garrafinha para aquela pessoa. 120 mil pessoas. O que é que esse cara trouxe? Quantos carros pipa ele trouxe de Israel? Então... É mentira, gente. Eu vi um pastor numa rádio pirata. É torneiro, né? É torneiro. Ele fez uma conexão. Ele ligou o Marcos de Israel e o Brasil. Pastor conhecido aqui no Rio de Janeiro. Eu estava indo com o meu carro, na ponte. E na hora do Brasil. Viram para lá. Vou procurar aqui. Uma rádio pirata. O pastor conhece e disse para o Rio. Numa rádio pirata. Eu ouvindo com a minha esposa. E ele vendendo. Traga um pacote, um litro de leite que nós vamos ungir. E todo mundo vai tomar o leite na sua casa. E Deus vai abençoar. Que isso, rapaz? Até leite agora arranjaram. Pacote de leite levar para a igreja. Leva para casa. Todo mundo vai tomar. Eles inventam a mente. A mente do homem é criativa. Infelizmente, pessoas com o nome de pastores estão... Como disse o pastor me tem como aqui. O povo gosta de ser enganado, infelizmente. Eu fico revoltado com isso, rapaz. Que evangelho é esse? Um monte de gente lutando. E o interessante é o seguinte. Que você tenta levar a coisa com seriedade. E essa turma de explorador, de mercenário, consegue um auditório, meu irmão. Que o negócio fica feio. É difícil. Pelo menos o sabonete deixa a gente cheirosinho, né? Tem outros que não... Vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre as coisas que bombaram aqui durante a semana. Começa a notícia desse sabonete aí, que já foi bem esclarecida pelas igrejas. Mas a gente falou um pouquinho mais porque as pessoas pensaram em fazer esse tipo de golpe, né? Porque às vezes a percepção tem sido essa, que isso seja um sinal de alerta. Vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. O Antenados volta já já. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim. Mais, mais paz de Deus pra mim.